Olá, tudo bem? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para a sua vida. Ah, você não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative as notificações para que mais pessoas possam receber a Palavra do Senhor, que ela é viva e transforma vidas, eu creio, e você? E hoje nós vamos para o nosso capítulo 15 de Salmos. Estamos avançando, conhecendo mais a Deus profundamente, aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. E antes de eu começar a ler, vamos fazer a nossa oração? Se você puder ir para um lugar tranquilo, para que você possa receber a Palavra do Senhor no seu coração, vai ser muito bom você tirar uns minutinhos. Lembre-se da Palavra de Marta e Maria. Jesus chamou a atenção de Marta e disse, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria estava ali sentada ouvindo as palavras do Senhor Jesus. E ele disse que Maria escolheu a boa e melhor parte, e dela não será tirada. E que a boa parte que você escolheu, que é ouvir a Palavra do Senhor, nunca seja tirada da sua mente e do seu coração. Que toda semente, toda palavra que você escutar aqui no canal, possa florescer na sua vida. Você possa praticar e você possa espalhar essas sementes para outras pessoas que estão precisando, nesse mundo tão escuro de trevas, sem esperança. Mas o nosso Deus, o Pai das luzes, Ele sempre nos dá esperança, alegria e nos oferece a salvação, hoje, agora, quando você quiser. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro em nome de Jesus, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, que essa pessoa possa conhecer mais profundamente o Senhor, que ela tenha sede de buscar a Tua Palavra. Só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna, e todo aquele que bebe da Tua água nunca terá sede, e ainda ganhará a salvação da vida eterna. Que a paz do Senhor resplandeça em cada coração nesse momento, e traga entendimento, revelação da Tua Palavra, a Tua vontade sobre a vida de cada uma dessas pessoas, eu oro no santo nome e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém! E eu vou começar a ler. E você já sabe, não tem uma Bíblia? Tem o capítulo aí no box de informação para você. E eu vou começar a ler. O subtítulo da minha versão da minha Bíblia está O Hóspede de Deus. E eu vou começar a ler. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no Teu santo templo? Quem pode viver no Seu santo monte? Só tem direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, e não espalha boatos. A respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio, empresta sem cobrar juros, e não aceita suborno, para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim, estará sempre seguro, e vai até o versículo 5, os salmos 15. Esse maravilhoso salmo de Davi, e aqui podemos conhecer um pouquinho, o que Deus espera de nós, enquanto filhos, ou o que Ele quer passar para você, que ainda não é filho de Deus, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que essa palavra possa trazer sabedoria para a sua vida, discernimento e a sabedoria do alto. E o que eu quero falar com você hoje, me chamou muita atenção logo o título desse capítulo. Sabe, a minha Bíblia, ela é nova tradução da linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia que tem palavras simples, e eu acho ela ótima para quem nunca leu a Bíblia. Ela tem uma linguagem fácil e simples. E eu fiquei muito apreensiva. Eu fiquei, como assim? Eu fui orar, falei assim, como assim o hóspede de Deus? O hóspede de Deus? E eu fiquei me perguntando, como assim hóspede? Se um dia nós fomos para o céu, nós vamos ser hóspedes? E comecei a pensar, mas eu comecei a refletir em várias coisas e pensei assim, será que eu e você que me assiste, que já aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas? Muitas vezes estamos com prepotência? Sabe aquela pessoa que acha que já é salva? Será que eu e você, nós achamos isso? Que nós não temos que fazer mais nada? Por causa da nossa posição, título, cargo, ministerial, não sei? Ou mesmo enquanto ovelhas, será que nós passamos isso para as pessoas? Você não precisa fazer nada para entrar no reino de Deus? Para entrar no seu santo templo? Por que que Davi faria essas perguntas para Deus? E essa é a reflexão que eu quero levar a você hoje? Sabe? Será que nós pensamos que a casa de Deus já é nossa? Já ganhamos? E eu até cheguei a pensar, porque quando eu li eu falei assim, Bom, o hóspede de Deus, peraí, mas a casa já não é minha? Será que não é muita audácia nossa pensar assim? Que nós já estamos salvos e não precisamos fazer mais nada? E eu vou mais fundo com você Tendo isso em mente, que eu acabei de falar para você Será que com esse tipo de pensamento Isso faz com que a gente se mantenha fiel à palavra? Busque o Espírito Santo, busque transformação Será que temos ouvido o Espírito Santo? Será que temos obedecido a palavra de Deus? E aquilo que Ele está tentando falar com a gente Seja com as nossas atitudes, como nós tratamos o próximo Se somos verdadeiros na hora de falar Ou se a gente acostumou tanto a ler a Bíblia Eu acostumei tanto a ler a Bíblia A palavra de Deus é linda, ela é verdadeira Mas nós somos seres humanos frágeis Então muitas vezes o Senhor precisa colocar Eu e você no nosso lugar De que nós somos pó E Ele é o Deus Criador Ele inspirou pessoas para escrever a Bíblia Muitas vezes o Senhor tem que pôr A gente no nosso próprio lugar Que nós também somos pecadores Nós também falhamos com as pessoas Que nós não somos os donos da razão Nós simplesmente somos vasos usados por Deus Nós temos esforço, claro Nós oramos, nós buscamos, nós lemos a palavra Mas será que de tanto que a gente se acostumou a ler a Bíblia A gente acha que vive ela? Como será o nosso tratamento com a nossa família Com nossos familiares Com alguém que pede ajuda? Quem é você no seu trabalho? Ou quando ninguém vê você? Quando não há plateia? Essa é a minha pergunta Jesus sempre chamava a atenção dos fariseus Por quê? Porque eles queriam mostrar para as pessoas Queriam que elas cumprissem leis que nem eles cumpriam Eles queriam mostrar para as pessoas Que eles eram uma coisa Mas eles não eram Eles não eram nada daquilo Era uma farsa E Jesus deu muita bronca neles Se vocês lerem os evangelhos Vocês vão poder conhecer a história Sabe? Pessoas que cumprem a lei A lei A lei Doutrina Doutrina Mas o essencial O essencial mais importante Que Jesus pediu Primeiro Ame a Deus Em primeiro lugar De todo o seu coração Com todo o seu entendimento Segundo E ao teu próximo Como você ama você Você trata o seu próximo Como? Você gosta de ser tratado mal? De ser tratado com ignorância? Com mentira? Com arrogância? Com orgulho? Com grosseria? Você gosta? Você gostaria? Ninguém gosta, né? Será que você tem feito para o próximo Aquilo que você quer receber? E essa é a reflexão Que eu quero chamar você hoje Nós não estamos aqui no canal Para ficar massageando o seu ego Falar que Jesus é bom E toda hora ele vai perdoar O mesmo pecado que você faz Eu estou aqui Para falar da Bíblia E muitas vezes A palavra de Deus Ela nos confronta Toda vez que você abrir a palavra Você vai ser confrontado Você pode mentir para as pessoas Mas Deus Ele vê o coração E para ele Ninguém mente E a palavra de Deus Ela é afiada E ela serve para nos corrigir Nos colocar na rota certa Para que nós possamos ser pessoas melhores E essa é a intenção do canal Que você conheça Que você conheça Deus Profundamente Não uma teologia Que pregam Só prosperidade Deus é amor? Deus é amor Mas ele é pai Não esqueça E ele corrige os filhos Que ama Se você já é filho de Deus Saiba disso Se você ainda não sabe E é disso que eu queria falar Com você hoje Eu vou ler aqui rapidamente Para você A palavra que está Em João 14 Jesus disse Não fiquem aflitos Creiam em Deus E creiam também em mim Na casa de meu pai Há muitos quartos Na casa de meu pai E foi esse versículo Que o Espírito Santo Respondeu para mim A minha dúvida Quando eu li esse título O Senhor falou comigo Na casa de meu pai Há muitas moradas Ou seja A casa de Deus Ela ainda não é nossa É a casa de Deus E nós também temos a nossa parte A nossa responsabilidade Porque Jesus disse Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me siga O que significa isso? Você tem que negar-se a si mesmo Que nem nós lemos aqui em Salmos Eu não era uma pessoa honesta Eu roubava Eu mentia pra caramba Mas o Espírito Santo Fez uma obra na minha vida Mas se eu não me cuidar Eu posso acabar mentindo Quando eu vou escapulir Com alguma palavra Ele vem e fala comigo Carol Você está me entendendo O que eu estou querendo dizer? Todos os dias Nós temos que nos esforçar Pra praticar a palavra de Deus O Senhor oferece cura Libertação Ele nos limpa Dos nossos pecados Mas a gente tem que se posicionar Não pecado Tem dias que não é fácil Tem dias que a gente escorrega Mas o importante É você ter a sua consciência Tranquila Que você está fazendo o melhor Que você está se esforçando Você está tentando Todo dia Ter intimidade com Deus Você faz o seu jejum E não fica espalhando Pra todo mundo que faz jejum Porque a Bíblia diz também Que isso não é bom Você tem a sua vida com Deus Não com a internet Não com o vizinho Com fofoca Deus também não gosta Acabamos de ler Olha só os pontos Seja sincero Honesto Sua língua tem que ser uma benção E você tem que ser criterioso Com as suas amizades Você tem que cumprir o que promete Ganhar o dinheiro com honestidade Não explorar a pessoa Que emprestou o dinheiro Sabe O Senhor Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vai ao Pai A não ser Através dele Pelo sangue Derramado na cruz Mas o negue-se a si mesmo E tome a sua cruz Jesus está querendo dizer Eis aí a tua parte Eu já fiz a minha Eu já morri na cruz por você Eu já fiz o meu sacrifício por você Eu já intermediei A sua relação com o Pai Que antes não existia No antigo testamento Não existia Quando Jesus veio no novo testamento E morreu na cruz por nós Levou sobre si todos os nossos pecados Maldições Ele levou tudo sobre ele Então Se você Que ainda não aceitou Jesus Saiba disso Não é oba-oba O evangelho é coisa séria É pra ser levado a sério Muitos vão chamar você de radical De quadrado Você está exagerando Mas quem recebe o Espírito Santo E se apaixona pelo Senhor Jesus E não deixa o primeiro amor morrer E se agrada os olhos do Pai Porque é uma pessoa que vai estar sempre se esforçando Não é perfeita Não é uma pessoa perfeita Mas como Davi Davi não era perfeito Mas ele se esforçava pra agradar a Deus E Deus ele vê o nosso coração Ele sabe o mundo que a gente vive Não é fácil Mas eu não posso usar isso como desculpa Não posso Porque Deus também é justiça e é verdade Ele gosta disso A Bíblia está repleta Provérbios também Se você quiser Acompanhe a nossa série de provérbios E você vai entender O Senhor gosta da verdade Da honestidade Mesmo que doa Fale a verdade Seja honesto Eu demorei muito pra aprender isso Eu só fui aprender isso com o Senhor Jesus Eu demorei muito E eu sofri muito Por não ser honesta e verdadeira Hoje eu prefiro que doa Do que eu falar mentira Eu prefiro que Deus me corrija Do que eu passar uma situação muito difícil Porque eu não quis ouvir a Deus Então A salvação O Senhor já oferece A escolha é sua Mas saiba Que você vai ter a sua responsabilidade E como está escrito em Apocalipse Se fosse tão fácil assim Entrar na casa de Deus do céu Não tem pra que existir Bíblia Nem pastor Nem diácono Sei lá Apóstolo Bispo Tantos nomes Pra que? Pra que pregar o Evangelho Se eu vou morrer e vou pro céu Não tem coerência Gente Deus é um Deus coerente Ele não é um Deus de bagunça Ele é um Deus de verdade De justiça Nunca esqueça disso E eu falo isso com toda firmeza Porque eu tenho Vivido isso Eu sinto isso O Senhor me corrige E eu sinto isso na minha pele Ele gosta da verdade Da justiça E quem ser fiel Quem for fiel até o fim Vai receber a coroa da vida Que é o Senhor Jesus Cristo Jesus é a nossa coroa Ele é o ouro Ele é tudo Que esse salmo tenha falado ao seu coração Que o Senhor possa trazer entendimento na sua vida De que o Evangelho e ser cristão não é brincadeira Muitos banalizam no mundo Mas não é brincadeira E nós vamos saber exatamente disso Com perfeição No dia da nossa morte E eu espero Conseguir a minha coroa da vida com Cristo Jesus Poder conhecer ele face a face O meu Criador O meu Pai O meu Amigo Que nunca me abandonou Enquanto estive viva E eu desejo mesmo pra você Que está aí do outro lado da tela Que o Senhor te abençoe E te guarde Que a luz do Senhor Resplandeça sobre a tua vida Traga clareza Rompa as cadeias da tua mente Em nome de Jesus E até o próximo estudo de Salmos Se Deus quiser Tchau